Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! 5, 10 minutinhos, se eventualmente você precisar mexer, coçar a orelha, levantar a luz esquerda, tá de boa, tá? A gente só vai fazer uma atividade de introspecção suave, não é nada muito avançado, só pra gente ter um ponto de contato com o que vai ser falado depois, ok? Então eu peço que vocês deixem que os olhos se fechem, a consciência vem um pouco para a inspiração, e deixe que o ar entre e que o ar saia com a maior naturalidade possível. Observe o ar quimbra e o ar resina. Observe a sua postura. Observe como você está sentindo sua musculatura, se ela está relaxada, se ela está contraída, se ela está contraída, se ela está contraída, se ela está contraída. Nesse momento você apenas observa todas as situações de uma maneira suavemente distanciada, observando a vivência. Observando a vivência em você. Respira. 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 Suavemente. Evita que a sua mente esteja em um ambiente muito confortável. Seja em um ambiente familiar, seja em um ambiente da natureza, seja em um ambiente no passado ou no futuro, qualquer que seja o ambiente, apenas deixe que ele esteja. Perfeitamente confortável. Esperando e esperando. um pouco mais de consciência nesse ambiente que o conforto. Veja qual é a temperatura dele, qual é a dimensão, se ele é grande ou se ele é pequeno. Veja se ele é cheio ou se ele é vazio. Veja se ele fica do mesmo tamanho, vai ser de novo, de tamanho. Qual é a que seja ambiente, apenas observe. A temperatura, o tamanho. Respira. Respira. Sentindo que seja ambiente. Respira. Respira. Nesse mesmo ambiente. Agora traga a consciência para ver se há algum movimento, né? Veja se ele é um ambiente estático. Veja se há coisas acontecendo nele. Pessoas indo e abrindo, se você está sozinho, se você está sozinho, se tem poucas pessoas. Observe agora o atributo dos movimentos nesse lugar em que você está comportado. Observe considerar as mudanças. Como está o irmão a esse ambiente? Sempre se mantendo muito confortável. O melhor dos seus sonhos é este momento, principalmente. Tudo de perfeito está agora. Temperatura adequada, ritmo adequado, tamanho adequado, a quantidade de pessoas adequadas, o fluxo adequado é perfeito. Mais uma vez, inspira e expira. Reserva muito bem cada um desses alimentos. Em relação a um espaço, você se sente muito bem. Em relação a um movimento dentro desse espaço. Enfim. O darumrico. Reserva. Reposando. Pensa a same combina com a consciência para as flores. Ou um flores. Presente ambiente. 됩니다. Se o ambiente fica muito colorido, um pouco colorido... quais são as cores mas observem isso e façam os horários e registram a sua mente sobre essas informações deixando que a respiração esteja muito confortável e que vocês estejam felizes em vivenciar uma situação tão perfeita como especialmente desenhando a sua perfeição observem-se na situação perfeita vocês estão fazendo algo vocês estão realizando algo ou alguma tarefa se tem alguma tarefa sendo realizada ou se é o descanso ou se é a contemplação observem-se o grau de atividade e transformação que há neste momento qualquer que seja ela de puro descanso a total ação plena contemplação tanto faz neste momento você apenas se observa em seu estado de maior aumento em tempo tudo neste momento perfeito o espaço por sua temperatura e tamanho quantidade de pessoas em seu momento quantidade de fatos que existem neste espaço que existem a quantidade de cores quantidade de ação de transformação que ali acontece que ela esteja perfeita absolutamente perfeita e aí e respira e respira e respira e respira e respira observe o grau de afeto que há nessa situação se você está sozinho se você se sente triste se você se sente alegre sejam as emoções todas as emoções que estejam ali presença de amigos familiares ou não entes queridos ou não veja se a situação perfeita para você é mais em contato com a natureza é mais em contato com pessoas queridas mais em contato com si mais em contato com o universo não te faz não esteja observando a natureza sentimental desse espaço de perfeição e aí em sua mente total harmonia todos os seus desejos todos os seus ensinamentos de toda a sua natureza mais uma vez respira 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 registra o seu ar mental o espaço que você se sente perfeito temperatura tamanho está de movimento em paz pessoas flores pra audiação emoção emoções pessoas queridas afetos respira 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 observa a presença ou não de atributos como estabilidade segurança permanência solidez fluidez sutileza observa se é uma situação muito par muito material ou mais sutil ou mais etérea muito paz percebe o grau de matéria nesse momento adequado nesse momento de perfeita harmonia com a sua natureza que a sua mente vem assim total paz com tudo perfeito e um e paz somente com a sua mente nesse caso energista conclusivo nesse lugar de total reaventurança e noção espaço no tamanho a abertura a força pessoas de ruas, de palmas, de monumentos, de ação, de cores, de emoções, de sentimentos perfeitos, da presença humana, de matéria densa, compensada, física. As vagas, as vezes no rosto, e aos poucos, pode entrar um pouco em contato com a sua natureza interna, desde que o seu mente assume uma postura de reverência, de gratidão, e se seu corpo quis, e se você quiser muito gostar de qualquer forma, posso tomar a disposição. Especialmente. As per�当— As pervas— As pervas— Sang nossas reverências todas as pessoas que foram importantes no nosso pensamento permitam que nossa mente esteja disponível ao conhecimento desse momento em todos os cantos e que assim seja permita que sua mente retorne seu foco de energia ou de física fechando o corpo os mãos, os pés os pescoços deixe a verdade se quiser se sentir que vai ser um pouquinho confortável a gente pega a mão suave a água aqui na região dos olhos um pouquinho de massagem volumar o cabelo se quiser vai deixar o corpo namastê.thiago.com tudo o que você precisa para bem viver a água aqui e aí e aí a água aqui